Ah, vamos rodar, vamos tocar esse treco aqui. Combinças, em uma charla live, acho que da semana passada, eu tava comentando, comentei na live, um assunto que, casualmente, quase ninguém da live conhece. Assim que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, sobre o homem óleo da Malásia. Olha, cara, um ser supostamente do folclore, na verdade é do folclore sim, só que ele, de verdade, assolou décadas de 50, 60, até os anos 2000 e até 2012, na Malásia, em várias cidades da Malásia. Comecei na década de 50, ocorreram casos estranhos de um monstro, com forma humana, humano, na verdade, totalmente coberto de um óleo grosso, que começou a estuprar as moças virgens das aldeias ali da Malásia. Houve perseguições, houve um frenesi social, sabe, virou a, como se diz, uma histeria coletiva, em cima do caso, que até culminou em um filme de 1956 ou 1959, sabe, que são as cenas que, um desses dois, o filme preto e branco, esse aqui é da década de 60, 70. Contam que esse ser do folclore, com forma de homem, ele conseguia encantar as mulheres que elas ficavam paralisadas, e logo eram estupradas por ele. Segundo o folclore, um homem muito amargurado contrataria um feiticeiro, ou faria um pacto com um demônio, para conseguir poder, poder principalmente no amor, só que para isso ele precisaria, em sete noites, estuprar 20 virgens. Cara, eu fico muito mordido com esse tipo de coisa, você não faz ideia como eu fico furioso com esse tipo de coisa. Pois bem, esse é um acento de um filme de 58, que é o Sumpah Orang Minyak. O homem olha Orang Minyak, contam que, dentro desse filme aí, que esse fantasma, esse homem aí, fez um pacto com o diabo deles, diabo da Malásia, viu, não é diabo católico, não. E o diabo concedeu a ele os poderes de óleo, de ser uma criatura quase que completamente coberta, ou totalmente de óleo, invulnerável e mais forte. Mas, para isso, e para ter o poder que ele queria, durante sete noites, ele teria que estuprar 20 virgens. É o que esse filme conta, viu. Esse filme aqui, Orang Minyak, São Paulo, de 1958. Orang Minyak. Do filme, eu pensei, não podia deixar de compartilhar as ceninhas, onde aparece ele. Fato, na década de 60 e 65, houve novos ataques desse monstro. No ano 2000, foram dois, em várias cidades da Malásia, dois, andando juntos, armados com faca, cobertos de óleo. A cena de ação é incrível, né, Copinho? E sim, é como vocês estão vendo a cena, Copinhos. Dominava as mulheres e estuprava. A maior parte das vezes, ele apareceria nu, coberto de óleo. Outras vezes, com uma tanguinha. Fico muito mordido com essas coisas. Fico muito mordido com essas coisas. Mordido pelo seguinte, Copinhos. Às vezes, as pessoas de uma localidade, pessoas ignorantes de uma localidade, para poderem explicar, ou até mesmo para poderem aceitar certos eventos, acabam criando mitos, só para tentar explicar aquilo ali. Meu ponto de vista. Um tarado estuprador. Não um monstro do folclore. Um cara tarado, sem vergonha, estuprador, safado. Sabe? Que através do medo nas pessoas, por causa de um mito, faz tipo de coisa e sai impune. Entendem, né? É por isso que eu fico muito mordido. É o que eu acredito. Inclusive, especialistas também, folcloristas, até norte-americanos, que investigaram o caso. Eu esqueci o nome de um folclorista norte-americano que investigou o caso. Ele também chegou à mesma conclusão. Do folclore, coisa nenhuma. E sim, apenas alguém que se passa a cobrir todo o corpo com óleo, óleo de carro. Você sabe? Já na década de 50. E rolou, soltou o boato, né? O rumor de que era um ser do folclore. Sendo que não. Apenas um estuprador barato. Um arrombado, sem vergonha. Ordinário. Nossa, tem vontade de tacar fogo. Não pensou que a noz ali na hora, hein, que eu peço com o Kutel Molotov? Eu olho, né? Por cima que pega fogo. Os museus, os museus, os museus, os museus, os museus...